Eu sempre levei minha vida na boa Até você cruzar o meu olhar Menina sua boca, seu cheiro, seu rosto Eu não sei se eu posso aguentar Se você anda sozinha por aí É bom lembrar que hoje eu Que eu não tô pra brincadeira Que eu não tô pra brincadeira Passei a semana de cabeça cheia Não importa onde é sexta-feira O meu cansaço é vazio no mar E a noite com você eu quero passar É melhor tomar cuidado Comigo É melhor tomar cuidado Comigo É melhor tomar cuidado Comigo É melhor tomar cuidado É melhor tomar cuidado Comigo É melhor tomar cuidado comigo É melhor tomar cuidado comigo Se você anda sozinha por aí É bom lembrar que hoje eu Que eu não tô pra brincadeira 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 É melhor tomar cuidado comigo É melhor tomar cuidado Comigo É melhor tomar cuidado Comigo Eu não tô pra brincadeira Eu não tô pra brincadeira É melhor tomar cuidado comigo É melhor tomar cuidado comigo É melhor tomar cuidado comigo Eu não tô pra brincadeira 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 Eu não tô pra brincadeira